Amigos internautas, a relação do governo do estado com os professores da rede pública estadual de ensino do Maranhão nunca esteve tão ruim. O nível de tensionamento está altíssimo. Confrontados pela categoria, o governador Flávio Dino e o vice Carlos Brandão fogem dos professores como o diabo foge da cruz. A semana passada foi de muita pressão. Começou em Bacabal, mas teve protesto em várias cidades, incluindo São Luís e Imperatriz. Na última sexta-feira, tão logo botou os pés em Campestre do Maranhão, o governador sofreu uma pressão dos diachos. Educador não pode ser mal educado, disse Flávio Dino visivelmente acuado. No sábado, anteontem, o vice Carlos Brandão esteve em Caxias, mas passou longe da sede da prefeitura, onde os professores montaram um, digamos, comitê de boas-vindas. Os profissionais do magistério cobram reajuste de 33,24% do piso salarial, que agora é lei, além de outros direitos da categoria que estariam emperrados desde que os comunistas se abancaram no Palácio dos Leões há sete anos. Por sua vez, a estratégia de comunicação do governo, coordenada pelo carioca Ricardo Capelli, se limita a dizer que os professores do Maranhão ganham o melhor salário do Brasil. Alguém está mentindo. Quem? Sigamos em frente com força e fé.